Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia do canal da Letty, mundo dos dinossauros, é isso mesmo, o meu mais novo canal e peço por favor para vocês me ajudarem a crescer se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando muito like nos vídeos, deixando a sugestão nos comentários e divulgando o meu canal, compartilhando para familiares e amigos que me ajudam bastante. Então vamos lá, que hoje a história vai ser com esta mamãe espinossauro guardião, e então ela está em uma missão quase impossível e está prestes a chocar o seu filhotinho, e espero que vocês gostem, vamos lá! Nossa, não estou aguentando mais, já estou bastante pesada, minha barriga está grande, estou prestes a colocar o ovo, ai! Não sei se esse é um lugar tranquilo para eu colocar o meu ovinho, será que é aqui mesmo que eu fico? Não sei, eu sou a única espinossauro guardião daqui, eu não sei, eu não sei o que eu faço, meu filhote guardião vai nascer e eu não quero que todos descubram, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou continuar andando até eu encontrar um lugarzinho mais escondido, eu não quero que ninguém descubra que o meu filhote está prestes a nascer. Vou andar bem devagarinho, olha onde tem um Carnotaurus, eu não estou afim de brigar, mas tomara que ele não venha... Ai, vem ele, nossa! Ah, seu Carnotaurus, me deixe em paz! Eu estou grávida, eu não quero ficar brigando com ninguém, já briguei demais, estou cansada, e eu não posso ficar me machucando, nem fazendo muito esforço, senão meu filhotinho pode nascer com algum defeito, ou nascer morto, e isso eu não quero. Nossa, essa lar gatinha aqui é tão gostosa, ela tem um caldinho verde, hum, hum, ela é vitamina para o meu filhote. É, eu acho que ali na frente eu já posso aguardar o meu filhotinho nascer, aqui mesmo, é, por aqui. Eu vou ficar aqui assim, e vou aguardar. Horas depois, a mamãe espinossauro, a guardiãe, acaba de colocar o ovinho, e ela está muito fraca, muito fraca mesmo, e precisando de ajuda e de muito alimento. Ela não está nem aguentando andar de tanta fraqueza. Quem é que vai ajudar ela? Será que realmente ela vai conseguir alguma ajuda? Filho, você está escutando, filho? Olha, estou escutando gemidos. Me acompanhe, filho, é aqui na frente. Estou vendo, olha, que criatura é aquela? Esse barulho, esses gemidos estão vindo dali, filho. Me siga, filho, vamos saber o que está acontecendo. Parece que ela está passando mal. Me siga, filho. Vamos lá saber o que está acontecendo. Nossa! Um filhotinho chocando. É um espinossauros guardião. Nossa! Aqui é muito difícil encontrar espinossauros guardiões. Ei! O que você está sentindo? Você está passando mal. Eu escutei você gemendo. Nossa! O seu filhotinho está chocando. Posso ajudar você de alguma forma? Oi! Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu coloquei o ovo. Meu filho agora está chocando. Eu não estou bem. Estou passando muito mal. Por favor! Eu acho que você foi a minha sorte. Eu não estou aguentando. Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver. Eu estou passando muito mal. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu acho que eu vou acabar morrendo. E o meu filhotinho está chocando. Por favor! Cuide do meu filhote. Cuide do meu filhote. Eu não estou conseguindo nem andar direito. Por favor! Cuide do meu filhote. Não deixe ele sozinho, não. Pelo que eu estou vendo, você é um espinossauro comum. Eu tenho certeza que você pode cuidar do meu filhote. Mamãe! O filhote está chocando, mamãe! O filhote está saindo do ovo. Olha! Ai! Nossa! Estou tentando sair deste ovo apertado. Não estou conseguindo. Nossa! Ai, meu Deus! Ai, mamãe! Me espera, mamãe! Estou conseguindo sair do ovo. É muito apertado. Ai! Consegui! Finalmente eu consegui sair do ovo. Ufa! Nossa! Até que enfim! Mamãe! Mamãe! Por que você está chorando, mamãe? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem são eles, mamãe? Por que você está chorando assim, mamãe? Eu acabei de nascer. Você está chorando de felicidade? Por favor. Cuide do meu filhote. Eu vou... Eu vou sair daqui. Por favor, não me sigam. Filhotinho! Fique com esta espinossauro. Ela vai cuidar de você. Eu não estou bem, filho. Por favor, não me siga. Por favor. Eu não estou bem. Eu vou lá na frente. Eu não quero que o meu filho me veja morrendo. Eu não sei o que vai ser dele. Mas eu tenho certeza que você vai cuidar dele. Você não vai deixar o meu filho sozinho. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Filho, fique aí, filho. Não venha atrás de mim, não. Ai, meu Deus. Mamãe, não se vá. Mamãe, por favor. Volte aqui. Meu Deus, é muito triste. Mas a sua mamãe não está bem. E eu acho que eu vou ter que cuidar de você. Ela me pediu tanto para eu não te deixar. Eu não te abandonar. E eu acho que eu não terei coragem de fazer isto. É, meu filhote. Eu acho que você vai... Você acabou de ganhar um irmão adotivo. E quero que você me ajude a cuidar dele. Tá bom? Mas... Mas, mamãe. Ele é diferente, mamãe. Ele não é igual a nós, mamãe. Por quê? Eu não quero ter ele como irmão. Leva ele para a mãe dele, mamãe. Vamos embora daqui. Não temos como ajudar, mamãe. Eu não quero ter um irmão igual a ele, mamãe. Por favor, não faça isso. Mas, filho, pare de falar assim. Ele é apenas um bebezinho. Ele precisa de alguém para cuidar dele. Você não acabou de observar que a mamãe dele está morrendo? Está passando mal? E precisa de ajuda? Não podemos deixar ele sozinho, filho. Vamos cuidar dele. Eu sei que ele é diferente de nós. Mas ele é um bebezinho e precisa de ajuda. Presta atenção, filho. Se nós deixarmos ele aqui sozinho, ele pode acabar morrendo. Ele pode acabar sendo caçado. E eu vou me sentir culpada. Por favor, não deixe a minha mamãe morrer, não. Vamos lá ver ela. Por favor, eu quero a minha mamãe. Eu não posso perder a minha mamãe. Eu não quero. Vamos comigo, por favor. Quero ver a minha mamãe. E então, o pequeno filhotinho foi ver a sua mamãe. E quando ele chega lá, ele dá de cara com... Ali é a minha mamãe. Ah, não. Minha mamãe está morta. Por quê? Não, minha mamãe. Ah, não. Por que aconteceu isso com a minha mamãe? Por favor. Ah, não. Olha para lá como a minha mamãe está morta. O que é que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu. É, vamos sair daqui. Vamos embora daqui. Eu vou levar você comigo. E prometo que eu vou cuidar de você. Eu vou ser a sua mamãe adotiva. Infelizmente, a sua mamãe está morta. Ela estava muito doente. Eu não sei o que estava acontecendo com ela. Mas ela não sobreviveu. E me pediu, por favor, para eu cuidar de você. E não te abandonar. Me sigam. Vamos, vamos. E então, a mamãe espinossauro levou o pequeno filhotinho espinossauro guardião para cuidar dele. E então, eles caminharam para um lugar mais seguro para se sentirem bem. Anos se passaram. E o pequeno filhotinho espinossauro guardião cresceu e está na sua fase da pré-adolescência. Só que ele sofre muito depois que perdeu a sua mamãe. E sofre muito também por causa desse espinossauro malvado que não quer aceitar ele na família. Não quer aceitar ele como seu irmão por ele ser um espinossauro diferente. E ele fica pirraçando, perturbando e maltratando o pequeno espinossauro guardião. Só que o pequeno espinossauro não contou nada para a mamãe espinossauro que anda sendo maltratado pelo seu próprio filho. Você sabe, né? Você sabe que a minha mamãe mudou comigo por sua causa, por sua culpa, viu? Depois que você entrou na família, você quer ser o coitadinho só porque você perdeu a sua mamãe? Você não faz parte da minha família. Você é um espinossauro guardião. Você tem que ficar morando onde todos os guardiões moram. Você tem que voltar para a sua terra, para a sua raça. Eu quero viver junto com a minha mamãe sozinha. Depois que você chegou, tudo mudou. E isso eu não quero aceitar mais. Você está louco. Você está sendo muito egoísta. Será que você não percebeu isto? Eu jamais vou querer tomar o seu lugar como filho biológico com sua mãe. Sua mãe só me adotou para cuidar de mim porque eu fiquei sozinho. A minha mamãe morreu ainda quando eu estava bem pequenininho. Mas fique tranquilo. Isso não vai ficar assim. Você está me fazendo sofrer todos os dias. Todos os dias você me joga praga. Você me maltrata. Fica mandando eu embora. Mas eu não vou embora. Na hora certa, você vai ver o que vai acontecer. Você sabe que eu sou o mais velho aqui. Então quem manda em você? Não é só a minha mamãe. Mas eu também mando em você. E se você ficar tirando onda com a minha cara, eu vou lhe bater. Está me ouvindo? Mamãe! Oh mamãe! Eu estou com muita fome. Eu quero comer mamãe. Caça comida para mim, mas só caça só para mim mamãe. Por favor. Não, isso não vai ficar assim. Eu sei que eu ainda sou muito pequeno para lutar. Mas eu vou me vingar. Eu vou me vingar dele. Ele não tem nem coragem de ousar ou tocar um dedo em mim. Se ele tocar aquelas patas dele imunda em mim, eu vou acabar com a vida dele. Eu vou crescer e vou me vingar de tudo que ele está fazendo comigo. Ele não perde por esperar. Anos se passaram e o Spinosaurus guardião está na sua fase adulta. E ele está decidido a se vingar de tudo que o seu irmão adotivo, na verdade, que o seu irmão de consideração fez com ele. Vou caçar. Estou morrendo de fome. Preciso me alimentar. Estou com muita fome e eu não quero mais continuar do jeito que eu estou vivendo. Eu estava sendo humilhado e eu quero vingança. Isso não pode ficar assim. Agora eu irei lá acabar com a paciência dele. Eu sei que ele não tem coragem de me atacar. Ele tem medo de mim. Mas ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ele vai ver. Cadê ele? Vou acabar com a paciência dele. Ei, seu bobo espinosauro guardião. Será que agora você tem coragem de me enfrentar? Você andava dizendo que quando chegasse na sua fase adulta, você iria acabar comigo? Vai me enfrentar agora? Você é um louco. Eu vou acabar com você agora. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Mas você quer assim? Então é guerra. E então a briga dos dois irmãos começa. A guerra está tensa. Quem será que vai vencer esta luta? O do bem ou o do mal? O espinosauro guardião ou o espinosauro comum que maltratou muito o seu irmão de consideração, o espinosauro guardião. Ele precisa se defender, precisa se vingar de tudo que esse espinosauro comum fez com ele, ainda quando era criança. Já deixem aí nos comentários para quem vocês estão torcendo. Quem vocês querem que ganha esta guerra? O que você quer que ganha esta luta? Guardião, por que você fez isso? Por que motivo você fez isso com o meu filho? Logo eu que te ajudei tanto, cuidei de você no momento em que você mais precisou. E olha o que você faz. Você tira de mim o meu filho biológico, o meu único filho verdadeiro. Por que você fez isso? Você matou o meu filho? Você é do mal? Você é malvado? Você não presta? Eu te odeio. Gostaram desse episódio e já querem a parte 2? Se inscreva no canal e ativem o sininho que vocês me ajudam bastante. Deixem também muito like nesse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam e o que vocês acham que vai acontecer. Espero que tenham gostado do vídeo. Até as próximas e beijos!